A história que eu vou contar pra vocês hoje é a história do meu compadre Bastião Coutinho. Meu compadre Bastião, ele era muito mulherinho, apesar de ter sua esposa até a titular da historinha. E ele sempre tinha uns calzos dentro da fazenda, catava uma, catava a outra, namorava com as colonas, né? Até que um dia, uma colona de nome Martinha, a Martinha chegou com o Bastião e falou assim Bastião, eu tô grávida, esperando o filho seu. Então o que ele fez? Ele falou assim, olha o seguinte, Martinha, você vai embora, você vai pra casa da sua família Que é lá pra aquelas bandas de presidente prudente, sabe? Longe toda a vida. Ele falou, você vai pra lá. Quando eu nascer, você vai me mandar uma carta codificada. Então você escreve tutu de feijão, certo? Você fala tutu de feijão, seu tutu de feijão, tinha linguiça, ou sem linguiça, ou vou saber do que se trata. Aí certo dia, a mulher do Bastião, Bastião Coutinho, chega pra ele e fala assim Tem uma carta esquisita aqui pra você. Ele falou, aí chegou a carta. Ele foi lá, pegou a carta e caiu, teve um infarte. Aí levou pro hospital, quase nas últimas, quase morreram. O médico falou assim, mas o que aconteceu com o Bastião? Como ele tem esse infarte? O que foi que aconteceu que deu tamanho susto nele? Ele falou, ah, foi uma carta que ele recebeu. Aí ele falou assim, que carta? Essa daqui, ó, dá uma lida. Aí o médico pegou a carta e leu. Então assim, olha, tem quatro tutu de feijão aqui, viu? Dois com linguiça, dois sem linguiça. Tchau, tchau! Ah, 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 ah.